Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, né? A medida do possível, é isso aí gente. Bom, vamos para mais uma história. A história de hoje é o nome da história, né? O Enforcado. Bom, quem conta essa história é o Carlos, aconteceu em Pernambuco e há uns 16 ou mais anos atrás, que hoje na verdade ele já tem quase 40 anos. Ele conta que nunca acreditou muito nessas coisas de paranormal, essas coisas que acontecem, culto, estranho, dizer que nunca tinha visto, nunca presenciou, então ele não acreditava muito nessas coisas assim, não. E ele conta que uma vizinha dele, que na época também, se não me engano, era bem mais velho que ele, né? O tio dela foi preso. Ele comitia muitos atos, muitos homicídios, muita coisa ruim, né? E ele acabou sendo preso. E depois de várias tentativas de fuga desse tio dela, que disse que era um homem muito ruim, ele acabou não conseguindo fugir do presídio, né? E acabou se enforcando na cela lá. E ele conta que depois disso, depois de uns seis meses que isso aconteceu, lá na casa dele, onde a sobrinha dele morava, né? Com ele, começaram a acontecer coisas incríveis lá dentro, eram pratos caindo, portas batendo, talheres caindo no chão, diz que até pedras quentes pareciam que caíam do céu no quintal da casa lá. E ela ficou muito ametrontada com tudo isso, inclusive os vizinhos ao redor também, né? E eles começaram a chamar o bombeiro, porque achavam que eram outras pessoas que estavam fazendo aquilo ali, chamaram padres, pastores e nada adiantava. Só piorava a situação, principalmente dentro da casa. E quando foi um belo dia, o Adriano, né? Conta que ele e mais a mãe dele foram lá na casa dela e estavam sentados lá na sala, enquanto ela terminava de tomar o banho dela. E nisso, eles escutaram o grito dela lá no banheiro. E quando eles foram lá, né? Na porta do banheiro, ela já estava saindo e falou com eles que viu, na hora que ela estava para sair de dentro do banheiro ali, ela viu um pé todo cabeludo saindo do banheiro. E aquilo assustou ela, porque ela até então nunca tinha visto uma coisa daquela. Ela disse que só viu o pé mesmo, todo cabeludo. E aí ela gritou e saiu do banheiro, aí foi para o quarto dela. Eles foram e sentaram novamente na sala, né? De repente, ela dá outro grito, pior ainda. Foi aí que eles foram lá, ela já estava vestida lá dentro do quarto, e contou que ali, na hora que eles estavam chegando, né? Na porta do quarto, o Adriano, mais a mãe dele, viu um vulto, tipo uma sombra preta saindo de dentro do quarto, assim, correndo. Aí eles entraram. Ela já estava vestida e eles dizem que ela já estava em prantos, e contou para eles que viu o tio dela todo cabeludo e com os olhos muito avermelhados, muito avermelhados mesmo. E dizendo para ela que tinha vindo buscar ela e todos que faziam parte da família dele iam levar todos para o inferno. Olha só, gente. O homem era tão ruim, tinha a alma tão ruim. Ele era realmente uma pessoa muito ruim. Era do mal mesmo, né? Para acontecer uma coisa dessa. E ela disse que foi a primeira vez que ela viu e escutou ele falando isso. Então, essa sombra, essa coisa escura que o Adriano, mas a mãe dele viram saindo do quarto, era o tio dela. Só que eles não viram ele cabeludo, nem os olhos, nem nada, não. Eles viram só uma coisa, uma sombra preta, assim, saindo correndo. Escura, saindo correndo. É coisa do mal mesmo, né? E aí, depois disso, eles... A família dela veio, né? E puseram ela num convento. Porque depois disso, ela ficou muito ruim, essa moça, né? Essa mulher ficou muito ruim mesmo e nada ali conseguia tirar essa coisa ruim de dentro da casa e as coisas só estavam piorando ali dentro, acontecendo coisas piores ali dentro. Eles foram retirar ela da casa e colocaram ela num convento. E conta o Adriano que até hoje ela está nesse convento. E hoje ele já tem quase 40 anos, né? E ficou sabendo que ela está até hoje lá nesse convento. E a casa em si, depois disso, que eles tiveram que tirar ela, porque ela ficou muito atormentada com tudo que estava acontecendo e depois que ela viu esse tio dela, né? Eles levaram o padre lá para fazer umas orações lá, umas rezas lá e disse que a hora que o padre estava lá fazendo as orações dele ali dentro, dois facões caíram do lado dele assim, porque eles não sabem de onde vieram esses facões, caíram do lado quase acertando ele. Foi aí que o padre também desistiu, saiu, viu que não tinha jeito mesmo. E essa casa, gente, disse que depois disso, que esse padre foi lá, eles trancaram essa casa e mais nunca ninguém quis pisar lá dentro e nem tampouco alugar e a família também nunca conseguiu vender. Ninguém queria comprar também. E diz o Adriano que até hoje a casa está lá acabada, só mesmo praticamente o lote devido ao tempo, né? Mas que ninguém aproxima daquele local, daquele... Ali, daquele espaço ali onde a casa foi construída. É isso, gente. Fica aí mais essa história. Para mim, isso é coisa do mal mesmo. Esse homem veio ao mundo para fazer o mal mesmo. A sobrinha, coitada, acho que não tinha nada a ver com isso. Ficou na situação que ficou, teve que ir para um convento. E o Adriano fala que nunca, como nunca tinha acreditado, ele acreditou a partir do dia que ele percebeu as coisas ruins ali dentro daquela casa e o vulto escuro que ele viu. E é como ele fala, o semblante da moça, quando viu o tio dela, diz que era uma coisa apavorante. Ela ficou muito apavorada com o que ela viu. Então, assim, são coisas que, graças a Deus, eu nunca vi nessa situação assim, não. Mas são coisas que tem pessoas que veem que é terrível. É terrível. Fica aquilo guardado na mente para o resto da vida. E outra, é muita maldade, é muita coisa ruim. Para mim, isso é coisa do, me desculpem falar, mas do demônio mesmo. O homem tinha parte com o demônio mesmo, porque não é possível. Isso não é coisa de Deus. Espécie alguma de Deus, não é. Com certeza. Mas é isso aí, gente. Aí é como Adriano fala, que hoje, se alguém falar algum, contar algum fato, algum relato para ele, ele acredita. Pelo que ele viu e pelo que ele sentiu e passou ali, onde ele morava, quando mais novo, na adolescência. Fica aí mais essa história. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa história. Peço desculpa a vocês de não estar contando histórias assim frequentemente, toda semana, porque às vezes não dá mesmo, né? Problemas, às vezes, pessoais e problemas também... Problemas mesmo de gravação aqui, tá, gente? Então, fica apertado para mim, fica difícil. É por isso que eu não gravo toda semana, às vezes. Mas sempre que der, eu faço o possível para gravar para vocês. Porque não são muitas, mas tem muitas pessoas que gostam de escutar essas histórias, né? Eu adoro, como sempre eu falo, né? Mas é isso aí, gente. Mais uma vez eu falo. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário. Não esqueçam de deixar um joinha aí para a Rose Ruas. É muito bom para mim, muito bom para o meu canal. Agradeço a todos por assistirem, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.